Como é que te enxerga? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. E antes das informações, que são super interessantes, eu queria que você se inscrevesse no canal, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Você também pode fazer parte do Clube de Membros. O link está aqui na descrição. É rápido, prático e super barato também para não doer no bolso de vocês e ter uma categoria que é super interessante. Você pode fazer parte de um grupo no Telegram comigo. Lá a gente tem muitos membros já e a gente conversa diariamente sobre o Flamengo, troca informações, bastidores de informações e apurações e muito mais. Então, caso tenha interesse, o link está aqui na descrição. Galera, vamos lá. O Flamengo está voando dentro de campo nos últimos anos. Isso aí não é segredo para ninguém. É título atrás de título, mas também tem um setor do Flamengo que fez um golaço em 2020. Trata-se do setor de responsabilidade social. Isso é muito importante. Principalmente a importância que o Flamengo tem não só no cenário do Brasil, no futebol nacional, mas também no cenário mundial. E o Flamengo, com a presença que tem, fez um golaço no setor de responsabilidade social. O Flamengo divulgou a seguinte nota. O Flamengo ganhou o prêmio por ter sido o clube brasileiro com o maior engajamento social em 2020. O rubro-negro doou para leilão 63 itens esportivos que renderam R$ 176.490 para ações sociais. Um golaço do Flamengo. Está certo. Tem que fazer isso mesmo. E em 2021 começou muito bem. O Flamengo está leiloando todas as camisas dos jogadores usadas na final da Supercopa do Brasil. E eu tenho a informação aqui do valor que já tem. Vamos lá. Já está em 22 mil euros. Pessoal, as camisas estão sendo vendidas em euro. E já tem 22 mil euros em leilão. O leilão vai até o dia 5. Então, assim, está certo. Tem que fazer isso mesmo. Setor de responsabilidade social é muito importante. Vamos voltar agora para o campo e bola. João Lucas. Galera, está a uma assinatura de se despedir do Flamengo e jogar pelo Cuiabá por empréstimo até dezembro. Já trouxe aqui para vocês que o Cuiabá, que teve interesse no jogador no começo do ano, depois esfriou. A pedido do Rogério Senna, ele ficou. Mas agora, com a volta de Rodinei, que já está certo que vai voltar. Vocês viram aqui no canal, o Marcos Braz cravando o retorno de Rodinei. O João Lucas será emprestado ao Cuiabá. E a proposta foi empréstimo até dezembro. O Cuiabá pagando 100% do salário do jogador. Mas não é um salário muito alto. Sem opção de compra. E uma taxa de vitrine de 10%. O que é essa taxa de vitrine? Se o Flamengo vender o jogador durante empréstimo, ou seja, até dezembro, o Cuiabá tem direito a 10% do valor que o Flamengo negociar a João Lucas. E lembrando, o Flamengo tem 60% dos direitos econômicos e 40% pertence ao Bangu, ex-equipe de João Lucas. O Flamengo enviou a documentação para o Cuiabá. O Cuiabá respondeu a documentação assinada. E agora falta o Flamengo sacramentar a parte burocrática para o jogador se despedir e partir para o Cuiabá por empréstimo até dezembro. O atual vínculo dele com o Flamengo vai até dezembro. Ou seja, mesmo período de empréstimo. Com isso, o Flamengo vai estender o vínculo dele por mais um ano para não correr o risco de perder o jogador de graça durante o empréstimo ao Cuiabá. Galera, Léo Pereira. Martelo batido sobre Léo Pereira. A situação envolvendo o zagueiro que foi visto aí numa festa noturna na última quarta-feira. E na quinta-feira o vídeo acabou viralizando. Ele acabou não indo ao treino. E o Flamengo hoje emitiu um comunicado sobre Léo Pereira. Após faltar ao treino de quinta-feira, o atleta Léo Pereira se reapresentou hoje, dia 30 de abril. Realizou teste de Covid. Deu negativo. Foi multado e reintegrado. Porém, não será relacionado para o jogo contra o Volta Redonda marcado para este sábado pelo Campeonato Carioca. É um jogador que o Flamengo investiu pesado 6,2 milhões de euros para contratar o Léo Pereira. Mas até o momento não deu conta do recado dentro de campo. Mas eu sugiro a vocês, torcedores, a não crucificarem o Léo Pereira. Nesse momento não vai adiantar nada. Vocês têm que pensar no valor que o Flamengo investiu no jogador e assim, de certa forma, fazer com que o jogador retorne a sua confiança. Eu acho que o melhor caminho é um empréstimo. Mas, para acontecer um empréstimo, tem que ter algum clube interessado. Vamos ver qual será o próximo capítulo dessa novela envolvendo Léo Pereira, que tem contrato longo com o Flamengo. E o Flamengo investiu pesado para ter esse jogador no elenco. Lembrando, foi pedido de Jorge e Jesus. Tá, pessoal? Outra informação. Vamos lá. Essa, mercado da bola do Flamengo. Galera, Facundo Farias, argentino, 18 anos, promessa do futebol argentino. Cria do Colom, atualmente no Colom da Argentina. Eu trouxe para vocês recentemente que o jogador, de fato, estava na mira do clube. O Flamengo estava monitorando um jogador que foi oferecido. Ele surgiu lá no Colom na temporada 2019 e 2020 e fez apenas dois jogos. Claro, muito jovem, né? 17 anos. Agora, com 18 anos, na temporada 2020 e 2021, já entrou em campo em 18 jogos e fez quatro gols. Gente, é uma média muito boa. De fato, é um jogador que é promessa. Conversei com alguns argentinos, jornalistas argentinos, e me disseram que o jogador, de fato, é promessa em futebol brasileiro. Destaque do futebol argentino, desculpa, destaque do futebol argentino e está se destacando muito. Apesar da pouca idade, está voando lá na Argentina. O contrato dele vai até dezembro de 2022 com o Colom. Ele foi oferecido ao Flamengo pelo empresário André Cury. O mesmo que eu fiz na entrevista recentemente sobre a negociação envolvendo a Rascaeta. Ele contou bastidores com direito à segurança armada na reunião. Então, ele mesmo é um empresário que tem muita entrada no futebol sul-americano. Ele também tem entrada na Europa. Participou da negociação do Neymar, que estava no Santos, que foi para o Barcelona. Ou seja, é um intermediário muito conhecido no futebol sul-americano. Ele fez a Rascaeta no Flamengo. Fez várias outras situações. Gustavo Gomes ia para o Flamengo, foi para o Palmeiras. Então, assim, ele ofereceu o jogador ao Flamengo. E ficou esperando uma resposta. E a resposta que ele teve foi que, nesse momento, não vai ter contratação do Facundo Farias. Por quê? Por questões financeiras, o orçamento apertado. Ou seja, o Flamengo está agindo da mesma maneira com todos os jogadores. Agiu assim com o Rafinha, agiu recentemente com o Vitor Sata, acante do Volkswagen, que interessava ao Flamengo. E agiu agora com o Facundo Farias. A ideia inicial era para o jogador participar do Sub-20. O que o Flamengo poderia fazer, pelo que eu apurei, era um empréstimo com opção de compra. O que fez com o Peralta, volante paraguai, que hoje faz parte do Sub-20 do Flamengo. Só que por empréstimo, o Colom não faz. Só venda. Então, nesse momento, negociação descartada com o Facundo Farias. Um jogador muito bom, por sinal. Vi alguns vídeos e tal. Eu sei que é difícil a gente avaliar por vídeo, mas todos os jornalistas argentinos que eu perguntei, todos falaram que ele, de fato, é uma promessa. Para finalizar, pessoal, o Rodrigo Caio não treinou hoje, com o restante do grupo, mais um jogo que o Rodrigo Caio desfalca o Flamengo. Jogador que está tendo muitos problemas físicos. Fiz um levantamento recentemente aqui. 11 problemas físicos em 14 meses. De janeiro de 2020 a abril de 2021, foram 11 problemas físicos. Eu, recentemente, fiz uma entrevista com o Marcos Braz. Estou soltando por partes. Quem quiser acompanhar as partes, tem uma playlist, entrevista com o Marcos Braz. E na última parte que eu soltei, perguntei sobre o departamento médico, o que ele achava. Ele amenizou, disse que não vê nenhum problema, que está em cima, que procura saber o que acontece no dia a dia. mas é muito estranho a quantidade de problemas físicos que o Rodrigo Caio está tendo nos últimos meses. Mas, mais um jogo aí que ele está fora. Vamos ver se ele vai conseguir ficar à disposição de Rogério Senna para o jogo contra a LIDU. Pelo que me falaram, poucas chances. Vamos ver como que será que não está descartado, mas tem poucas chances. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Vene Casagrande. Na manhã desse sábado, vou soltar mais uma parte da entrevista com o Marcos Braz. E nessa parte eu vou te falar sobre Everton Ribeiro, queda de rendimento de Everton Ribeiro. Será que ele vai ser vendido? Marcos Braz respondeu isso. Arão na zaga. É a confirmação de que as contratações para a zaga não deram certo? Isso e muito mais. E um detalhe, tem uma resposta dele sobre o Michael que é sensacional. Eu perguntei como recuperar o dinheiro investido em Michael? Ele respondeu. Então acompanhe na manhã desse sábado que eu vou soltar o vídeo mais uma parte da entrevista com o Marcos Braz. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos. Tamo junto. Valeu. Fui.